E quando é que você, quando é que tu começou a vender, o que que te chamou a atenção pra entrar pra área do consórcio, vender o consórcio? Na verdade me chamaram pro negócio, isso faz o que, uns 2, 3 anos, uns 2 anos e meio né, o Rui já trabalhava com consórcio já né, e aí um amigo nosso em comum que me convidou pra trabalhar com consórcio. E aí até voltando nessa questão do vendedor ou da venda agressiva que eu falei antes, nós estávamos conversando um dia, quando a gente foi fazer a entrevista, eu, o Rui, mais um outro proprietário do outro escritório da HS, e eu falei, cara, eu não sou vendedor, eu não sei fazer aquela venda agressiva de tu ter que insistir pro cliente pra ele ter que de fato fazer um consórcio comigo, ou fazer um consórcio com nós. O que que eu quero aprender? Eu quero entender o que que de fato dá pra fazer com o consórcio. E aí sim, mostrar pro cliente o que que dá pra fazer, o que que a gente pode fazer, digamos, como forma de investimento né. E aí eles, não, não tem problema, vamos trabalhar dessa forma, e eu comecei a trabalhar, tanto que eu já invisto em consórcio nesse ramo, de como forma de investimento antes de trabalhar. Eu tenho um consórcio, hoje o mais velho que eu tenho, pago há 3 anos, minto, então eu tô hoje trabalhando com consórcio há 2 anos né. E aí me apaixonei pela essa função da reeducação financeira, porque eu era um cara que não conseguia guardar dinheiro, hoje eu tenho 2 consórcios que eu fico pagando eles, e de fato eu só consigo pagar o consórcio, eu não tenho nenhum outro dinheiro que eu consiga guardar. E não porque não sobra, porque de fato tu não tem aquela... Eu tava conversando... De ter que pagar de fato um boleto pra ti entendeu. Nós tava conversando, eu e o Clóvis, ele veio aqui pra trazer as aí pra nós, e nós tava meio que conversando já e marcando a vinda de vocês. E eu tava comentando com ele, cara, pobre, é pobre, tem essa mania. Ah, eu não consigo, mas aí tu paga 200 numa pizzaria, bota esses 200 num consórcio, te obriga, porque se tu tem o boleto, o pobre é assim, se tu tem o boleto pra pagar, tu dá teu jeito de pagar. Mas aí, pra botar no banco e deixar guardado, não vai fazer. É que é aquele negócio, tu paga um boleto sempre pra muita coisa, pro telefone, pro carro, o boleto do consórcio é pra ti. Entendeu? Só que as pessoas não tem aquele negócio de pagar todo mesmo, boletim, tu te reeducar, pagar todo mesmo. Na verdade, né, é uma educação, tem que começar a se educar. Eu digo que não é uma reeducação, é uma educação, porque nós não tivemos essa educação lá atrás. Então ela se torna uma educação. E a escola não ensina. É isso aí. A escola não ensina. É uma das coisas mais primordiais nos dias de hoje que a gente tem, e a escola não tem. Não tem, deveria ter lá no Sérgio Jardim Iniciais a saber lidar com dinheiro. Fazer esse dinheiro crescer, né? Que nem diz o Paulo Massal, o dinheiro tem que fazer amor. O dinheiro tem que criar filhinhos. É dessa maneira que a gente vê o consórcio. O consórcio é uma maneira de fazer filhinhos, o dinheiro crescer. Sim, sim. Se unir, né? Em que maneira, principalmente que nem eu, por que eu entrei no consórcio? Por ver essa possibilidade. De fazer o dinheiro crescer. E trabalhar ao meu favor. Fazer o dinheiro trabalhar ao nosso favor. Queria o exemplo da pizza agora. O pobre, todos nós somos pobres, até determinado ponto, né? A gente pensa no quê? Segunda-feira, puxa, que saco, tem que trabalhar. Sexta-feira, uhul, sextou. Pizza, cervejada e carne. Muitas vezes a gente gasta o que não tem. Pra exibir pra quem nem gosta da gente. Então, o consórcio é o melhor caminho de você guardar dinheiro e realizar seus sonhos. Exatamente. A curto, a média e a longo prazo. Sim. É, o curto é o... A sorte, né? Vamos dizer assim. Só que a sorte é quem faz, né? Sim. Eu vou te dizer que é sorte e disciplina. Sim. Entende? Por isso que muitas pessoas acabam não tendo a disciplina de pagar todo mês o consórcio, entendeu? Por isso que eles acabam... Ah, eu não tenho sorte. Não. Na verdade, tu não tem a disciplina de estar pagando o consórcio todo mês, né? Não tem que ter aquela disciplina. A partir de seis meses, né? A partir de seis meses que tu tá pagando ele em dia, dentro da HS. Agora eu tô falando um pouco mais de produto. Não sei se posso falar a HS, pode? Pode falar o que tu quiser, mano. Tu tá aqui pra falar, irmão? Porque eu falei marca agora, mas enfim... Mas nós, tu tá trabalhando? É, por isso que a gente tem presente. Então... E dentro do nosso produto, a gente tem duas coisas que eu acho que é muito importante quando se fala em investimento. Primeiro é a questão da redução de parcela, que é a parcela, meia parcela, que 50%, né? No caso, ela faz o quê? Como tu vende depois o crédito cheio, mesmo que tu tá pagando meio, então ela duplica o tempo de valer a pena vender a carta. Ela acaba trazendo pela metade. Sim. E também depois do sexto mês, o cliente que paga em dia, ele entra pra um grupo separado, que é o grupo Fidelidade. Pra quem tá seis meses em dia. No momento deu uma derrapada, tem que esperar seis de novo. Sim. Então, esse pessoal que paga em dia, também corre numa corrida, eles continuam participando do sorteio normal, continuam participando do lance normal, mas ainda assim eles estão tipo num camarote VIP ali. Tem uns a mais, né? Tendo mais uma oportunidade de contemplar. Uhum. Então, a partir do sexto mês, a sorte não é mais só sorte. Uhum. Porque a gente sabe que, infelizmente, o número de pessoas que paga em dia não é tão grande. Infelizmente, por um lado, felizmente, porque a gente dá muito suporte pro nosso cliente e tenta fazer que ele paga em dia. Então, a gente começa a jogar nesse jogo ali. E eu sempre quero muito que o meu cliente contempla por ele e porque eu também quero comprar essa carta pra gente fazer. Porque dá aquele gás, né? Dá aquele gás, né? Não, e dá dinheiro também. Sim, sim. Sim, porque tu tá pagando uma coisa e tu, ah, não tá esperando agora. Daqui a pouco vem. E agora? E sempre vem quando tu precisa. É, exatamente. Mas ele vem se você tiver a ação de fazer. Sim. É, não. Sim. Ainda não teve ninguém que contemplou sem ter feito. Sem ter feito. Tem que pegar e fazer. Tem que ter essa ação. Tem que ter essa noção que tu tem que pegar lá e fazer. Tem que tirar a bunda do sofá e ir lá e fazer o negócio. É que nem ganhar na Mega Sena, né? Eu nunca vou ganhar porque eu nunca joguei, né? E aí o cara dizia, eu queria tanto ganhar, mas você joga, não. Então vai ganhar, né? É a mesma coisa. Tem que pegar e fazer. Sobre educação, cara, a gente fala às vezes de educação básica, mas vamos um pouco mais a fundo. Eu tava vendo pesquisas, inclusive eu mostrei pro Clóvis, notícias recentes de quantidade de médico que passa trabalho depois que se aposenta. Porque eles são muito bem treinados pra fazer uma coisa, mas também não são treinados pra lidar com o dinheiro. Exato. Eu conversei com uma amiga minha que fez odonto e ela comentou a mesma coisa. Ela disse, eu tô pronta pra ter um consultório na parte técnica. Eu sei fazer tudo com dente. Sim. Mas eu não sei tocar o negócio financeiramente. Ninguém me ensinou entrada, saída, caixa, provisão. Então não é só no ensino básico. Tem muita gente que sai de uma faculdade bem complexa com deficiência na formação, na parte financeira. Sim, sim. E isso é um dado, se eu não me engano, são quase 70% das pequenas e médias empresas que começam que o cara não teve uma redução. Ele quebra. Sim. Porque o cara sabe como trabalhar com a coisa. O cara, não, eu sei mexer com pedra, mas eu não sei mexer com o meu dinheiro. Mas exemplo assim, quem não conhece no seu círculo, na sua redondeza, exemplos tipo, o cara tem uma oficina mecânica, super sucesso, mas nem é um mecânico tão fora da vida. Ele tem um mecânico lá que se destaca muito. Aí esse mecânico sai e abre a oficina dele. Todo mundo pensa que vai explodir, dá dois meses e ele quebra. Porque ele era mecânico. É. E ele não era gestor. A gente... Ou nunca ninguém deu um toque pra ele que além do técnico tem o business no negócio. Até por isso que eu digo, o Clóvis conversando na vinda, eu contei um pouco mais da minha história pra ver, porque ele me conhecia até certo ponto. Eu já estive na música. E eu conheço muito músico bom. O que você fazia na música? Eu tinha uma banda de reggae. Legal. A gente chegou a lançar CD. Bacana. Qual era o nome? Hagaway. Não. É que a gente estourou, mas não chegou aqui. Sim. Estourou lá no Caí e no Ponte Negro. Na volta. Foi uma explosãozinha pequena. É, mas... E não tinha Spotify. Só nós tínhamos... Tinha isso. Tinha isso. Mas... O que que eu percebo? E ali eu percebo muito amigo meu, que tinha talento, que tem talento, o business. A gente era bom em tocar, mas não se via como uma empresa. Se hoje a minha cabeça de pessoa que tem negócio, eu voltasse no tempo e usasse o talento que aquela galera tinha, nós talvez tínhamos ido por outro caminho. Sim. Só que nós via tudo como... Cara, vamos tocar. Uhum. E daqui a pouco nós estávamos tocando, às vezes, pelo rango. Pelo pila. É. Pela cerveja. E vamos parar no pão. É. Mas é, eu sei disso por causa que eu também fazia isso. Tocava só pelo trago. Então, mas é a questão do que a gente paga por falta de, às vezes, informação, de base. E não tem nem como o cara querer cobrar. Isso que tu falou agora, é bem o que a gente comentou ali naquela hora. Porque a gente não é... A gente, o nosso... Acredito que todo o nosso ensino escolar hoje em dia, ele te prepara a ser peão. Sim, e ele te ensina a decorar muita coisa, né? Decoraba. As provas normalmente são... Ele não te ensina a pensar. É, ele não te ensina a pensar num...